Opa, cadê você? 20, Sesc Ribeirão Preto 22, Estúdio SP São Paulo Então é 20, Ribeirão Preto E 22, Estúdio SP São Paulo E dia 22 de dezembro A gente vai fazer um show no Estúdio SP Só pra lembrar É isso 20 de dezembro Sesc Ribeirão Preto 22 de dezembro Estúdio SP em São Paulo